Faça um tal do CCC, curta, comenta e compartilhe, você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não estou brincando não pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Boa tarde e sejam bem-vindos ao Paulo Figueiredo Show. No último domingo, uma multidão de brasileiros encheu a Avenida Paulista em São Paulo. Segundo algumas contas, incluindo a do tal monitor do debate no meio digital, essa foi a maior manifestação já registrada na história. Enquanto as pessoas presentes, as estimativas vão de mais de 2 milhões até 185 mil pessoas. Todos os presentes com quem eu conversei, habituados a ir à Avenida Paulista, disseram que foi a maior manifestação que eles já viram. Mas nós vamos voltar a esse assunto de número em breve. O que importa é que o número foi colossal. Como eu gosto de brincar, foi gente para carvalho, sob qualquer perspectiva, como eu disse que ia ser necessário. Um grupo imenso de pessoas foi às ruas vestindo verde e amarelo. Sem violência, sem tumulto, sem invasão, sem depredação. Nenhum celular foi roubado, as ruas permaneceram limpas, o clima era de paz, fraternidade. Como todas as manifestações patrióticas, aliás, ocorridas por quase 10 anos no Brasil até aquele fatídico 8 de janeiro de 2023. Manifestações, aliás, que a esquerda e os apoiadores do Lula são incapazes de fazer, tanto do ponto de vista numérico quanto do ponto de vista de pacificidade. Mais de 100 parlamentares, senadores e os governadores dos três maiores estados do Brasil estavam presentes. Foi uma demonstração de força e apoio político, eu diria, sem precedentes na história do Brasil. Mesmo sem os cartazes e pedidos a pedido do próprio Bolsonaro, todos sabiam exatamente por que estavam ali. Contra a tirania imposta pelos integrantes do STF, alguns integrantes do STF, em apoio ao presidente Bolsonaro. Essa virou a chamada pauta única, por uma obra do próprio tribunal, que resolveu perseguir implacavelmente o ex-presidente Bolsonaro e tornou, mais uma vez, um símbolo. Toda a ditadura brasileira, todas as perseguições implacáveis e marginais que o Supremo Tribunal Federal tem perpetrado desde 2019, sim, marginais, porque são à margem da lei da Constituição, elas tomaram corpo, tomaram forma e se tornaram símbolo na figura dele, Jair Bolsonaro, de novo. É um arquétipo poderoso. O psicanalista Carl Jung dizia que os homens só raciocinam através de símbolos e mitos. Não há mito mais poderoso do que o inocente indo para um calvário pelas mãos dos poderosos. É um mito universal, representado em tantas histórias e fábulos, e claro, de forma arquétipa, aquela que é a mais perfeita na figura do Cristo. E isso não é uma comparação de Bolsonaro com Cristo. É por isso que esse mito é ainda mais familiar para os cristãos, que compõe a esmagadora maioria da massa das pessoas que estavam presentes nas urnas. Uma massa que aparece nas pesquisas, até aparece nas urnas, mas não é representada pela velha imprensa. Uma massa que não é ouvida. E não só não é ouvida, como tem os seus porta-vozes calados e censurados. No domingo essa massa disse, nós estamos aqui. Nós reconhecemos na figura da perseguição do presidente Bolsonaro um símbolo para toda a opressão e perseguição contra os inocentes. Eu já disse e volto a dizer, Bolsonaro é um símbolo. Bolsonaro é Paulo Figueiredo. Bolsonaro é Constantino. Bolsonaro é Guilherme Fiuza. Bolsonaro é Alan dos Santos. Bolsonaro é Daniel Silveira, é Roberto Jefferson, é Clezão, é Felipe Martins, é General Helena, é Ludmilla Grilo. Bolsonaro é o que foram os 2 mil presos no 8 de janeiro. Queira ele, queira não. Reconheça ele ou não. Entenda ele ou não. Ele é hoje o símbolo aglutinador de todo o sentimento de revolta do povo. Não importam os seus defeitos. Não importam as suas limitações e imperfeições. Não importa também que o seu discurso na Paulista tenha sido pouco inspirado, amedrontado e até um pouco sem pé nem cabeça. Em um momento de demonstração de força, ele pediu clemência. O tribunal, com poderes ilimitados, mandou recado durante a semana por interlocutores e pelos lacaios da imprensa. Se houver qualquer ai, qualquer crítica ao regime, o que eles chamam de ataque, você será preso. Coube, então, a um corajoso pastor, dar voz à multidão que ali estava. Silas Malafaia, um homem de retórica e articulação ímpar, foi implacável ao formular o que todos ali sentiam. E o fez da forma mais cruel que alguém pode fazer. Citando apenas verdades incontestáveis. Malafaia sabe que não há nada que o pai da mentira odeie mais do que a verdade. Por isso que ninguém da imprensa conseguiu contestar uma vírgula do que foi dito por Malafaia na Paulista. Em vez de refutação, a imprensa lacaia, repito, foi rápida em dar voz às ameaças dos tiranos. O tribunal, a polícia federal e até mesmo a receita federal, ou seja, todo o aparato de perseguição estatal, estaria com o pastor da Assembleia de Deus na mira. Para provar que nós estamos em um Estado Democrático de Direito, eles vão perseguir os opositores que apenas se atrevam a narrar os fatos e listar as verdades incontestes e inconvenientes, porque não podem ser ditas. A verdade passa a ser um ataque por si só. Não vai funcionar. Eu conheço o Malafaia. Assim como eu, ele não vai recuar. Nós não vamos recuar porque tememos mais a Deus do que aos tiranos. E a pergunta que não quer calar é, até onde eles vão? Será que eles vão prender um dos pastores mais influentes do Brasil, um país que os evangélicos estão rapidamente se tornando a maioria? Até onde será que eles vão? A prisão do ex-presidente Bolsonaro, que foi um prognóstico que eu emiti ainda em 2022, e parecia altamente improvável para a maioria na época, hoje já é consenso na boca de todos. O próprio discurso do Malafaia, que encerrou com um desafio que é exatamente o dilema no qual o regime ditatorial brasileiro se encontra. Se prenderem o mito, o símbolo, com base nessas denúncias absolutamente ridículas, ele vai sair mais forte do que jamais foi. Em três dias, ele vai ressuscitar em glória, para aqueles que entendem o significado metafórico e psicológico. Os 185 mil, ou mais de 2 milhões da Avenida Paulista, vão se multiplicar. E com um esquema de segurança muitíssimo bem armado pelo governador Tacísio, e aqui eu tenho que fazer um elogio ao governador, ficou impossível repetir o truque do 8 de janeiro. Depois do dia 25 de fevereiro, a população perdeu novamente o medo de ir às ruas. E eu pergunto aos nossos ditadores, qual o plano de vocês para lidar com esses milhões de brasileiros? Como vão lidar com aqueles que, como eu, como o Malafaia, e como todos aqueles que estavam na Paulista, não vamos ceder às suas intimidações? Como diz o Chico Buarque, de quem vocês gostavam tanto, antes das suas músicas serem consideradas machistas e misóginas, como vocês vão proibir quando o galo insistir em cantar? Só há um caminho possível, o de mais opressão e mais força, caso vocês queiram manter a tirania. Mas eu pergunto a vocês, até onde o sistema que deu a vocês a possibilidade de se tornar tiranos, até onde eles vão tolerar essa escalada sem entender que esse clima não é bom para os próprios interesses deles mesmos? Vocês não estão acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos? Onde a cobaia desses experimentos radioativos que vocês vêm fazendo, Donald Trump, está voltando como se fosse um Godzilla, que promete não deixar mais pedra sobre pedra? Qual é o plano de vocês para quando o Trump voltar ao poder com uma sede de vingança e um carinho especial que eu garanto que ele tem pelo Brasil? Eu pergunto, o que vocês conseguiram até agora? Bem, vocês levaram o Lula ao poder, mas em mais de um ano criando narrativas cuja população simplesmente não acredita, e eu posso dizer para vocês, porque nem mesmo de acordo com as pesquisas de vocês próprios, em mais de um ano atacando o ex-presidente e os seus apoiadores, a popularidade não mexeu uma vírgula. Bolsonaro continua tão ou mais popular do que já foi. O que vocês conseguiram, então? Além de ter destruído a reputação do Supremo Tribunal Federal, que de acordo com a última pesquisa do Poder Data, só tem a aprovação de 2 entre 10 brasileiros, a menor aprovação da história do tribunal? Além de vocês não conseguirem andar nas ruas sem uma escolta armada e um aparelho de opressão até contra aqueles que os te criticam fora do Brasil? O que vocês conseguiram, vocês da mídia? Além do retorno de uma verbinha do governo Lula, que veio ao custo do desprezo e da destruição de credibilidade que transformou a expressão, se referindo outrora, à emissora mais importante do Brasil e referência do jornalismo, um vocábulo popular. O que vocês conseguiram, além da constatação cada vez maior da comunidade internacional de que nós somos no Brasil uma república de banana governada por um ditador e onde a lei não vale nada? Eu respondo a vocês. O que vocês conseguiram foi colocar um contingente sem paralelos na história nas ruas de São Paulo. Contra vocês. Parabéns aos envolvidos. Também faço aqui o meu convite, da minha parte, para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? O que? Façam o tal do CCC. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. É importante que você faça isso.